Bacana, né, Chico? Bacana. Partiu férias! Amanhã tem mais Partiu Férias, mas a nossa próxima parada a gente não vai contar, não. Vai ser surpresa. Amanhã vocês vão ver. Rodrigo... Já senti, já senti. Já sabia que a semana ia ser de provocação. Tá certo. Vamos juntos. Olha só, mostrar pra vocês aí que o nosso Globocop flagrou agora a ser dois balões aqui na Grande São Paulo. Dá uma olhada no tamanho aí desse daí que estava sobreviver na cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Tinha um outro maior ainda. Soltar balões é perigoso, né? Pode causar acidentes, provocar incêndios. Além de ser crime ambiental, o infrator pode pegar de um a três anos de prisão. Pessoal, força na segunda onda, hein? Tá acabando 2016. Até amanhã. Bom, aqui em Brasília a gente vai continuar acompanhando o trabalho das autoridades no caso do desaparecimento de 19 brasileiros. Eles teriam deixado as Bahamas e tentado fazer uma travessia de barco em direção a Miami. Ainda não há confirmação de quantas pessoas estavam na embarcação. As autoridades locais seguem com as buscas na região. Mas até o momento, não houve qualquer registro de pedido de ajuda na região onde o grupo desapareceu. Mais uma boa segunda-feira e uma ótima semana para todo mundo. Eu me despeço com a notícia de uma ameaça anônima de bomba em Moscou. Policiais russos tiveram que retirar quase 3 mil pessoas de três estações ferroviárias diferentes. As agências russas de notícia disseram que os agentes usam nesse momento cães farejadores nessas estações, que ficam numa mesma praça. Olha, dá a sensação de que 2016 não vai embora sem lutar. É impressionante. Bom dia a todos. Mas está chegando. Pois é, parece que esse não quer ir, não. Está difícil. Muita gente querendo enterrar o 2016. É verdade. Para começar aquela sensação boa de vida nova. Mas teve muita coisa boa também para muita gente no 2016. Fica essa impressão, mas... Gente, uma ótima segunda-feira para vocês. Eu estou aqui amanhã de novo. A gente se vê. Até mais. Como a gente ainda tem essa semana, para acontecer muita coisa que a gente pode fazer ser boa, né? Coragem! Hoje é segunda-feira e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Obrigado pela caneta. Até lá. Até lá. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco do Brasil. Feliz 2017. Feliz 2017. Feliz 2017.